Olá galera, beleza? Estamos de novo aqui para fazer mais um vídeo tutorial para vocês. Hoje nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como trocar o efeito do curso da SP76 e como também está trocando aqui o reverb e o chorus. Então, desde já eu quero agradecer ao pessoal da ProShows que compartilhou meu vídeo, que me deu uma moral dando um like no meu vídeo também. E você fica aí, vamos curtir esse vídeo bem bacana, vai ser um tutorial bem explicado para vocês terem bastante informações. Vamos nessa? Então galera, agora vocês vão estar aprendendo a como mudar o efeito do Kurzweil SP76. O efeito dele aparece aqui. Esses são os efeitos. São 10 efeitos. Começa a ser contado do 0 ao 9. Então, para isso você vai precisar apertar o botão Edit, Play Edit, que está aqui. Apertou uma vez? A lâmpada vai acender aqui, nessa primeira coluna das duas colunas, vai ser a primeira coluna e vai aparecer piscando. Isso quer dizer que você está mexendo nesses parâmetros aqui. Então, nós vamos apertar no botão Hall Select, o segundo botão aqui do Panic, uma, duas, três vezes. Então, aqui a gente vai usar o efeito que está escrito aqui, é o terceiro nome escrito aqui e acendeu. O meu efeito, o meu efeito no momento está no botão 1. Para eu alterar o efeito que vai de 0 a 9, eu vou usar o botão aqui, ó. Yes, No, que tem uma seta para cima e uma seta para baixo. Aqui eu estou trocando. Para cima e para baixo. Assim, eu mudo o meu efeito. Agora eu vou estar demonstrando para vocês como aumentar ou diminuir o reverb e o chorus do seu Plusvay SP76. Primeiro, você vai apertar no botão Play Edit e apertar no Column Select, o primeiro botão do Panic. Se a luz estiver piscando, você vem apertando aqui, ó, no Hall Select. Até a luz aparecer no topo novamente, acesa permanentemente. Isso significa que você está mexendo no reverb do seu teclado. O meu está em 12. De 0 a 100, o meu está em 12. Eu vou aumentar usando novamente as setas. Ou diminuir. Alterar o meu chorus. E depois, eu vou apertar novamente no botão Unselect. E a luz vai começar a piscar. No momento o meu está em 0. Eu vou aumentar... Ou diminuir. Observe que depois do 0 aparece esse nome. E se você apertar para baixo de novo, vai para o 100. E aqui você troca. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva na nossa página para você estar recebendo sempre mais vídeos. E vou deixar aqui agora rolando a música que eu gravei aqui no meu teclado. No curso vai SP76. Espero que vocês gostem. Valeu. Até mais. E aí E aí E aí Tchau, tchau.